Vamos falar um pouquinho sobre as figuras musicais, sofejo, leitura e essa parada toda. Oi, eu sou o Daniel Sherman e este é a Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Boa sexta pra todos. É o seguinte, muita gente tem aquele famoso medo da partitura, das figuras musicais, e na verdade isso é só uma questão de interpretar os sinais, os desenhos que ali existem. Então, pra começar a estudar, primeira coisa, memoriza o nome das figuras musicais, né? Então, a gente tem aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? A semibreve, semibreve, aí a gente vai ter a mínima, depois a semínima, depois a colcheia, e vamos ficar até a semicolcheia, que é onde importa a mesma coisa. Colcheia. Ok. E aí é entender que cada figura dessa dura um tempo, né? Então, pra quem já viu meu vídeo falando sobre as bases da música, em que a gente tem a questão das propriedades do som, tem uma das propriedades do som que é a duração. Então, a duração do som é representada na música através das figuras musicais, né? Então, por exemplo, pegando a semínima aqui, a semínima ela vale um tempo. Vamos dizer que esse tempo vale um segundo, digamos assim. Então, tu vai pegar, por exemplo, quatro semínimas e colocar uma ao lado da outra, ó. Uma, duas, três, quatro. Pera aí, deixa eu apagar aqui. Ixi, apaguei feio, né? Então, eu tenho quatro semínimas. Digamos que cada uma dure um segundo, né? Digamos, né? Então, lembra do ponteiro do segundo ou o segundo do relógio, que hoje quase ninguém usa relógio, quase, por causa do celular? Não, tem muita gente que usa ainda, né? É que eu não uso, né? E aí eu pego e faço o seguinte. Conto as quatro como se fossem quatro segundos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí eu faço isso com... Falando, cantando, tá. Então, eu pego aqui. Tá, 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 tá. Contei quatro aqui. Aí eu vou e repito mais quatro aqui, por exemplo. E repito a mesma coisa, então. Três, quatro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ficou faltando isso aqui. Ou seja, a semínima, ela vale um tempo. Então, dentro de um compasso, que é esse espacinho que existe aqui, ó, dividido por essas barras, eu vou ter quatro semínimas pra cada compasso. E com isso, eu sei que eu tenho o compasso 4x4, a fórmula de compasso 4x4. Tá, eu tô sendo muito indo direto ao ponto, tá. A colcheia, ela vale a metade de um tempo. Tá, a metade de um tempo. Então, ou seja, é a metade de um segundo, digamos assim, tá. Então, eu pego aqui e coloco colcheia, ó. Ou seja, se é metade, duas colcheias vão equivaler a uma semínima. Então, eu pego aqui, ó, e faço isso. Ou seja, antes eram quatro semínimas, agora vão ser oito colcheias. E aí eu conto, né, é como se fosse, eu tenho que contar duas figuras, dois cantar, dois tá, por segundo, digamos assim. Então, fica... Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. E tá, tá. Tá? De forma bem simples mesmo. Então, vamos lá, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aí eu começo devagarzinho nesse mundo. Então, entendam que... Eu não vou me aprofundar muito aqui, até porque não vai dar tempo, né. É muita coisa, realmente. Mas a leitura é seguindo exatamente isso daqui. Aí depois a gente mistura as figuras. Eu coloco, por exemplo, duas semínimas e quatro colcheias. O importante é que... É entender o quê? Fração. É entender essa questão de que cada figura musical vale um pedaço de tempo, né. É como eu falei, a semínima, digamos que ela valha, digamos, um segundo. Ou seja, a colcheia vale meio segundo. Então, duas colcheias é o equivalente a uma semínima. Ou seja, meio segundo mais meio segundo dá um, né. Ou seja, fração. Então, esse vídeo é mais pra... Pra deixar... É... Desmistificar também essa questão da leitura e... Digamos assim, mostrar pra vocês que não é tão complicado assim. É só uma questão de realmente entender pelo menos a base. Entendendo a base, fica mais fácil pra caminhar pras coisas mais difíceis. Porque realmente não é fácil ler. É que nem ler um texto em português rebuscado, né. Cheio de palavras, né, muito rebuscadas, de 1830, por exemplo, né. Aí a gente vai ler e fala, opa, peraí, que palavra é essa? A gente tem que ir aonde? No dicionário pra poder entender que palavra é essa. Então, isso daqui é a forma de escrever a música, tá. Então, isso aqui que eu fiz é o solfejo rítmico, digamos. A leitura rítmica. Solfejo não, né. A leitura rítmica. Eu tô falando de forma muito simples, gente. Muito simples. Eu sei que tem gente que já deve ter feito aula por aí, né. E seguiu, né, falando do jeito mais corretinho. Mas aqui a minha ideia é sempre simplificar aquilo que é difícil, né. Então, entendam isso daqui, né. Deu uma volta ao vídeo aí e entendam que cada figura musical representa um pedaço de tempo. E quando eu coloco essas figuras uma ao lado da outra, eu vou juntar pedacinhos de tempo, né. Um pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, outro pedaço aqui, que vai gerar o quê? O ritmo. Por isso que é uma leitura rítmica. E aí, na música, a gente acaba estudando tudo com tá, né. Tá, 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 enfim. Enfim, é isso aí, gente. É um assunto meio complexo, mas comecem por aqui. Comece da forma mais simples possível. Simplifiquem, simplifiquem, simplifiquem pra poder entender o conceito, entender a base pra depois passar pra coisas mais complicadas. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.